Vestido pelo técnico Dalírio Rosário Essa lanta terá 4 rolos de 3 minutos por um de distância Águia, Norberto Perunido Juiz, Jorge Bueno, Antônio Bernardo e Oswaldo Suanel Tronometrista, esse aqui é a minha direita, Antônio Rios E a minha direita, Antônio Bernardo e Oswaldo Suanel A minha direita, Antônio Bernardo e Oswaldo Suanel A minha direita, Antônio Bernardo e Oswaldo Suanel A minha direita, Antônio Bernardo e Oswaldo� «Uz�ão» Vamos dar bala aí, Zanei. Dora um pouco dele, Pitô. Deixe um pouco, Pitô. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Está bem? Está bem bom. Vamos. 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 Vamos.